Quem tiver alguma coisa para divulgar, lojinha, festa, qualquer coisa que achar bonito, meu YouTube agora está bombando. Quem tiver, pode me chamar na cidade dele, para fazer, se tem uma loja, faz um teatro dentro da loja. Se é uma piscina, faz um teatro dentro da piscina, para divulgar a sua cidade, divulgar o que você mexe, o que você vende, tá bom? Eu estou aberto a isso, uma propaganda, tá bom? E o meu caso, parecendo interessado em fazer propaganda em qualquer coisa, o meu preço é R$200,00 para fazer propaganda. Tipo assim, você tem uma loja, uma loja e tal, entra, faz uma coisa bonita na loja, uma mágica ou qualquer coisa lá, um trabalho artístico, aí vai divulgar a sua loja no mundo todo.